Então, gente, pra começar eu vou fazer, eu peguei esse moldezinho aqui de abacaxi, ó, eu vou deixar na descrição do vídeo lá no meu blog o molde todinho, então é só passar lá. Cortei ele bonitinho, tá vendo? E vou pegar, peguei um pedaço de eviá laranja. Aí, ó, vocês vão fazer do mesmo jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó. Faz a parte da frente, passa a cola quente, caso não tiver cola quente pode ser cola instantânea também que dá super certo, tá bom? Ó, cola, aperta pra fixar a cola quente, cuidado com as mãos, é claro. E aí agora é só cortar. Então, ó, cortei e ficou assim. Agora eu vou pegar uma caneta, eu peguei essa caneta de ponta fina que eu tenho aqui em casa, que é só pra fazer o circulozinho melhor, tá? Mas caso não tiver, pode usar qualquer canetinha preta, que dá super certo. Aí agora eu peguei uma outra de ponta grossa e vou cobrir a parte de dentro, ó. É só fazer desse jeitinho que eu tô fazendo aqui. Aí agora eu peguei uma canetinha rosa e vou fazer os detalhes da bochechinha, né? Pra ele ter um efeito mais bonitinho aqui. Então, gente, olha como é que ficou lindinha, né, o abacaxi. Mas tá faltando os detalhes. Eu peguei essa caneta aqui, ela tem uma cor marronzinha e ela é fininha. Se caso você não tiver essa canetinha aí de ponta fina, você pode fazer com a canetinha laranja. É só fazer esse mesmo detalhe que eu tô fazendo. É só pra fazer aqueles detalhezinhos que o abacaxi tem, né? Ó, vocês vão ver que vai ficar lindo e é um detalhe que deixa o abacaxi num jeitinho mais real, né? Ele fica um pouco mais real. Olha só como é que ficou. Ficou bem legal, viu, gente? Aí agora eu vou pegar tinta branca. Se caso você não tiver tinta branca, você tem aquela canetinha branca. Pode fazer esse detalhe aí que fica super legal também. Então, aí eu fiz os detalhes, olha como é que ficou lindo, gente. Tá muito maneirinho esse abacaxi. Agora eu vou pegar o lápis, né? Qual que é o lápis que você tiver aí? Claro, o novo, né? Porque está começando o ano, então as crianças já vão pra escola. Então já vai com esses lápis bem legal. Olha aqui, gente, ó. Peguei um pedaço assim de EVA e faço ele tipo um conezinho, né? Um conezinho. E enrolo ele no lápis. Gente, outra coisa. Não cola muito não, tá? Esse conezinho, ele tem que soltar, tá? Porque você pode colocar no outro lápis. Aí, ó, acabei de fazer os detalhezinhos. Olha só como ficou lindo. E tá aí outros que eu fiz também, tá, gente? Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like aí. Comenta. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho